O Tesouro Direto tem essencialmente três tipos de títulos. São os títulos prefixados, os títulos pós-fixados e os títulos indexados à inflação. O título prefixado, ele paga uma taxa de juros fixa, como o próprio nome presume, ao longo do tempo. Esse tipo de título, ele é indicado para cenários onde a tendência de longo prazo das taxas de juros é de queda, que vem acontecendo no Brasil nesses últimos tempos. O título pós-fixado, o rendimento dele sobe à medida que a taxa de juros, Selic, sobe e da mesma forma também cai quando a taxa de juros cai. Então ele é mais indicado para cenários onde a tendência de longo prazo das taxas de juros é de subida. E os títulos indexados à inflação, eles são voltados principalmente para quem quer proteger o dinheiro da inflação, como o próprio nome já indica. Quer dizer, ele paga uma taxa de juros menor, mas ele corrige pela inflação. É o título indicado para quem busca proteção antes de qualquer coisa.